Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com o vídeo O Triste Fim de Pixote. Ele encantou o Brasil interpretando o personagem Pixote no filme Pixote, A Lei do Mais Fraco, o qual marcaria e traçaria seu destino para sempre. Na época, o filme foi um sucesso de bilheteria estrondoso, não só no Brasil, mas também em outros países. Fernando Ramos, o Pixote, nasceu em uma comunidade pobre em Diadema, São Paulo, e foi escolhido entre 3 mil crianças para interpretar o personagem que marcaria sua vida. Acontece que Fernando tinha o olhar de uma criança triste, inocente, de alguém que precisava de cuidados. Na época, o diretor Hector Babenco disse o seguinte, Quando vi Fernando pela primeira vez, me encantei com ele. Ele tinha um olhar triste. Nenhum ator conseguiria interpretar Pixote melhor do que ele. Acontece que o personagem foi tão marcante que Fernando passou a ser conhecido como Pixote. Ele mesmo disse, Eu não sou Pixote. As pessoas acham que eu sou igual ao Pixote. Infelizmente, não teve jeito. O personagem marcaria sua vida para sempre. Fernando acabou se tornando o próprio Pixote. O que era ficção, tornou-se realidade. Fernando não conseguiu escapar do destino de seu personagem. Fernando teve um triste fim. É este o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou o Marconi Miranda. Pegue seu cafezinho que lá vem história. Fernando Ramos da Silva nasceu em São Paulo, de Adema. No dia 29 de novembro de 1967, sob o signo de Sagitário. Ficou famoso não só no Brasil, mas também no exterior, por interpretar o protagonista do filme Pixote, A Lei do Mais Fraco. O filme mostra a triste realidade de crianças que eram levadas para a antiga Febem e suas vidas quando conseguiam fugir. Fernando tornou-se ator ao ser escolhido para viver o personagem Pixote no filme Pixote, A Lei do Mais Fraco, de 1981, dirigido então por Hector Babenco. O garoto, na época, foi considerado uma revelação e o filme foi premiado no Brasil e no exterior. Fernando, o Pixote, contracenou com grandes atores neste filme. Marília Pera, Elke Maravilha, Tony Tornado, entre outros. Na época, Pixote tinha em torno de 11 anos, mas já participava de peças de teatro em sua comunidade. Acontece que Fernando parecia mesmo com Pixote. Ele teve uma infância miserável, morando em uma comunidade muito pobre em Diadema. Era muito pobre mesmo, ao todo eram dez irmãos. Assim que terminou o filme, o certo era educar Fernando, já que ele tinha poucos estudos e isto não foi feito. Ele foi então abandonado no barco da vida, à mercê das marés. Os produtores do filme até que tentaram conseguir uma verba, mas nada aconteceu. Ele até tentou repetir o sucesso de Pixote, mas as coisas não aconteceram. Fernando até tentou continuar a carreira no Rio de Janeiro, participando da telenovela global O Amor é Nosso, em 81 mesmo. Tendo interpretado Pingo, acontece que o mar não estava para feixe. A novela foi considerada a mais problemática trama já exibida pela emissora. A desastrosa produção terminou em 24 de outubro de 81, após longos 155 capítulos. Posteriormente, Fernando nunca mais se destacou, fazendo apenas pequenas participações nos filmes. Eles não usam Black Tie, também em 81, e Gabriela Cravo e Canela, de 83. Tempos depois do filme, Fernando voltou à Diadema, sempre na esperança de reconquistar o posto de ator, mas acabou retornando à sua antiga vida em um ambiente de total miséria e precariedade. Decidido a tentar novamente a carreira de ator, dirigiu-se ao Rio de Janeiro, sendo escolhido para interpretar um personagem em uma novela da Rede Globo, com a ajuda de José Louzeiro. Porém, Fernando foi demitido, logo por não conseguir decorar os textos, já que era semi-alfabetizado. Foi aquilo que eu narrei. Quando terminou o filme, ele deveria ter estudado mais. Novamente morando em Diadema, o que era ficção tornou-se realidade. Fernando acabou se envolvendo com a criminalidade, assim como fez seu personagem Pichote. Parte disto se deve à influência dos irmãos. Ele foi preso duas vezes, uma por assalto e outra por porte ilegal de arma. Pichote chegou a ser levado para a antiga Febem, vivenciando assim o seu personagem. Depois desse fato acontecido, o escritor José Lezeiro o levou para o Rio de Janeiro e o prefeito doou uma casa para ele em Caxias. Mas não teve jeito. Pichote vendeu a casa e voltou para a sua antiga vida em Diadema. Ele disse em uma entrevista que muitas vezes fora perseguido por policiais porque eles não distinguiam o personagem do ator. Infelizmente não teve jeito. Aos 19 anos, Fernando Ramos foi morto por policiais num tiroteio, após supostamente ter participado de mais um assalto, desta vez contra uma empresa no bairro de Piraporinha, também em São Paulo. Fato este contestado até hoje pela família. Testemunhas disseram tê-lo visto de short, sem camisa e desarmado. A perícia atestou que Fernando levou oito tiros à queima-roupa, dos quais cinco concentrados no corpo e mais três no braço direito, sugerindo que estivessem em posição de defesa. A polícia disse que na época Fernando trabalhava como cobrador de ônibus e praticava assalto quando estava de folga. No dia seguinte, o delegado Mário Miguel Bittar disse sua morte não foi nenhuma surpresa. Eu cansei de prendê-lo e soltá-lo. Sempre que era prendido, Pixote prometia melhorar e chorava bastante. O delegado ainda disse eu sinto muito a sua morte, mas já esperava esse final. Segundo informações na internet, Pixote foi perseguido por policiais e escondeu em um golpão debaixo de uma cama. Ele foi encontrado e na hora o policial ainda disse agora te peguei, Pixote. Existem relatos que suas últimas palavras foram por favor não me matem, tenho uma filha para criar. Os policiais e militares nunca foram presos pelo crime, apenas foram demitidos da polícia militar por fraude processual. Sua esposa Cida Venâncio escreveu o livro Pixote Nunca Mais que inspirou o filme Quem Matou o Pixote de José Filho que conta a curta trajetória de Fernando Ramos da Silva como ator e pessoa. No filme, Fernando foi vivido pelo ator Cassiano Carneiro. Segundo reportagem na TV Record, a viúva de Fernando Ramos recebe dois salários mínimos referente à sua morte. Sua filha também nessa entrevista disse Quando tinha 16 anos, tomei coragem, assisti o filme. Chorei muito, mas consegui vencer este bloqueio. E às vezes reúno com os amigos para ver o filme. E hoje consigo até dar risadas. Para mim, ele sempre será o meu pai e não o Pixote. Fernando Lemes, o Pixote, faleceu no dia 25 de agosto de 1987. No ano de 92, depois de algumas audiências, foi comprovado que Fernando foi executado por policiais. No entanto, existem alguns relatos que Pixote poderia ter sido executado por algum bandido, já que ele estava levando problemas para a comunidade. No dia 3 de abril de 1990, seu irmão Valdemar da Silva, o Dema, foi encontrado morto em um porta-mala de um carro. Valdemar era foragido da polícia e estava sendo procurado. Em janeiro de 1987, outro irmão de Pixote, o Paulinho, foi morto em confronto com policiais também. Na vida real, existem milhares de crianças que crescem sem um destino certo e ficam à mercê das marés, sem estudo, sem perspectiva de vida. E o destino dessas crianças, infelizmente, é o mesmo de Pixote. Quem quiser assistir o filme, deixarei na descrição abaixo o link. Mas já vou dizendo, a história é perturbadora, mostra uma realidade dos anos 80 que ainda existe nos dias de hoje. Fernando Ramos, o Pixote, nunca assistiu o filme todo. Ele dizia, não posso ver o final do filme, pois o dia que isto acontecer, será o meu fim. Este foi o vídeo de hoje, obrigado! Ficarei muito feliz com sua inscrição no canal, ativação do sininho e compartilhamento do vídeo. Você já sabe, não é? Eu voltarei!